Você não pega um estaca zero e faz um artista, não faz. Isso é coisa de nascimento. Liberdade é expressão, é expressão, né? Mas você tem que se educar pra ter essa expressão. O negócio de autodidata é tudo bobagem. Não existe isso. Eu vou citar o Monet, que é um homem que eu admiro muito. Ele dizia o seguinte. O artista precisa de três coisas. Artesanato, uma ideia e cultura. A vovó era pintora, pintora acadêmica, muito boa. Não podia mexer em nada. Não era brinquedo aquilo. E nunca me deu pastel, lapidinho, pra ver a maravilha do Pimpolho, já genial, né? Não, nada disso. Eu não saio pintando qualquer coisa. É um negócio outro. E acabei inventando um estilo muito particular. E ele progrediu ao longo desse tempo. Quando eu era mocinho, eu tava interessado nas mocinhas. Então agora que eu tô velho, eu tô tratando do Pérgamo, que é um assunto gigantesco, não é isso? A mesma falta de vergonha na cara, eu procurava alento no seu último vestígio, no território da sua presença, impregnando tudo, tudo que eu não posso, nem quero deixar que me abandone. Não posso, nem quero deixar que me abandone. Vamos fazer essa viagem. Vamos lá, largamos o carro e fizemos a viagem. Da formosa colombina, só sobravam serpentinas. Me dei bem com o casamento. É o meu espírito. O negócio não é esposa, é amante. Eu acredito que ela quisesse mesmo já. Ela não tinha organizado a força pra fazer a quebra, porque eu não queria fazer a quebra. E de repente o telefone toca e é você do outro lado me ligando, devolvendo minha insônia, minha esbovagem, pra me lembrar que eu fui a coisa mais frega que fordou na sua topa.